Música No programa Lesb em Pauta de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o cérebro. Para essa conversa eu recebo o doutor Rubens Gagliardi, que é presidente da Associação Paulista de Neurologia. Seja bem-vindo. Olá Priscila, muito obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer muito grande falar de um tema tão importante, que tanta repercussão para as pessoas pode trazer. Obrigada. Bom, também temos em ambiente virtual o doutor Armando Lobato, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Seja bem-vindo. Priscila, que bom ser convidado para participar deste programa. Sobre um tema extremamente importante, que a população precisa ficar ciente de toda a evolução que isso pode ocasionar na vida deles. Problemas vasculares e neurológicos. Bom, para começar então a nossa conversa, doutor Rubens, fala um pouquinho para a gente sobre a situação hoje, a questão das doenças que podem acontecer no cérebro. O que a gente tem hoje em dia como dados até? Olha, nós temos uma série de doenças que acometem o cérebro e muitas delas bastante graves. A mais provavelmente segura o acidente vascular cerebral, que é o clássico derrame. Acidente vascular cerebral e derrame é a mesma coisa, são anônimos. É uma doença bastante prevalente, muito grave e que tem uma grande possibilidade de prevenção. Isso que é muito interessante. A gente pode pensar em outras doenças também importantes, importantíssimas, como as demências, entre elas o Alzheimer, é uma doença previamente em faixas etárias avançadas e que tem aumentado. Conforme aumenta a faixa etária, a gente vai constatando maior incidência dessa doença. Mas a parte, outra doença bastante importante, também ligada à faixa etária, mas não só a faixa etária, epilepsias e algumas doenças menos graves, como enxaqueca, como alguns tipos de dores, tensões, etc. Acho que aí nós temos um panorama de uma série de doenças neuropatias, doenças periféricas, que compromete a motricidade, compromete a sensibilidade. Enfim, nós temos uma série de doenças aí que compõem as doenças do sistema nervoso, tanto central como periférico. Doutor Armando, e quais as doenças que podem ser evitadas, né? Todas essas que a gente acabou de escutar, quais delas é possível ter ali uma prevenção, um tratamento? Priscila, você sabe que esse é um assunto muito interessante, que eu vou dar uma notícia de primeira mão a você. Nós fizemos, pela Sociedade Brasileira de Ajuízo e Cirurgia Vascular, nós fizemos uma pesquisa perante os cartórios de registro no Brasil inteiro, relacionado ao óbito. Eu vou para a parte final. E, surpreendente, o acidente vascular cerebral, onde o mais comum é o isquêmico, ele ultrapassou como causa de morte o infarto agudo do miocário. Então, veja a importância dessas doenças. No mundo inteiro, as doenças cardiovasculares, principalmente cardíacas, como infarto agudo, é a principal causa de morte. Por que nós fizemos esse estudo nos registros dos cartórios? Porque, para você conseguir enterrar ou cremar a pessoa, você tem que entregar o atestado de óbito para o cartório, e ele seja registrado e a pessoa poderá ser enterrada. Então, o ponto importante é que, a partir de 2021, e nós encontramos essa modificação, houve um cruzamento da linha, hoje, a primeira causa é o acidente vascular cerebral, a segunda causa é o infarto agudo do miocártio. Estes dados, nós estamos apenas batendo com o DataSus, porém, o DataSus, ele tem algumas imperfeições, uma vez que ele não precisa do atestado de óbito. O médico pergunta apenas para o familiar, porque ele morreu? Aí ele fala, morreu de coração. Então, é um dado muito mais do princípio. Por esse motivo, nós fizemos esse estudo. E, obviamente, como já foi comentado, e nós vamos referir a parte hereditária para ser evitada, a parte alimentar, a parte cardiovascular de exercícios, todos esses são fatores, que, obviamente, o tabagismo, eles são os fatores preponderantes para que nós consigamos reverter, porque agora o acidente vascular cerebral está em primeiro lugar no Brasil como causa de óbitos. E, doutor Rubens, essa é a principal, então, causa de óbitos, mas nem sempre a pessoa que tem, então, uma doença como essa acaba morrendo. Traz também consequências muito graves. Isso, exato. As estatísticas mostram que o AVC é a primeira ou segunda causa de óbito, dependendo um pouquinho da região, mas é uma causa importantíssima. Agora, você colocou muito bem, não é só óbito, né? O AVC, o derrame, deixa muita sequela, e sequelas importantes, sequelas incapacitantes. Por exemplo, pode paralisar o lado do corpo, o lado direito ou esquerdo. Pode ter alteração de fala, a pessoa não consegue falar ou não consegue compreender. Pode ter alteração cognitiva, comprometimento de memória, de cálculo, de atenção, de leitura. Pode ter comprometimento individual. Então, são uma série de situações bastante graves e que devem ser evitadas. Nós temos aí, quando a gente fala em AVC, por exemplo, estatística, assim, uma estatística simples, mais ou menos, após um ano de AVC, aproximadamente 30% das pessoas morrem, não é? Do restante, 20% fica sem sequelas, e desses 50% intermediários, metade, 25%, fica com sequelas graves, incapacitantes, e metade fica com sequelas leves, que não chega a comprometer totalmente a qualidade de vida, mas atrapalha, fica com alguma deficiência, alguma limitação para as suas atividades. Então, veja, nós temos feito um quadro importante. Primeiro, pela prevalência, é uma doença prevalente, não é? Segundo, pelo grau de complicações, alta mortalidade e alta morbidade, pelas sequelas. E um dado interessante, se vai dizer que é uma doença previsível e prevenível. Nós conseguimos uma prevenção muito satisfatória com o que isso é feito adequadamente. Doutor Armando, até em relação a essa pesquisa que foi feita, o que vai se fazer com esses dados que foram levantados? Porque se a gente chega a essa informação, de que é a principal causa, existem maneiras para prevenção, o que vai ser feito? Acho que o primeiro dado muito importante que nós vamos levar em seu governo são campanhas públicas, porque todo mundo ouve falar no check-up cardiológico, né? Então, o paciente já está com essas informações, que ele vai fazer o exame de ecocardiograma, ele faz exame de eletocardiograma, arritmia cardíaca, então, ele está muito voltado à população geral do SUS, que eu estou comentando, na população diferenciada, ele vai fazendo no hospital a parte cardiológica e deixa, como foi passado o Dr. Rubens, isso é uma doença que pode ser totalmente prevenida, com medidas, com medicações e com exercícios, com controle de pressão, isso pode ser medicado. Então, nós temos que agir fortemente no governo para que haja uma divulgação sobre a necessidade de você fazer o check-up geral, não só o check-up vascular, é o check-up, desculpa, cardiológico, é o check-up vascular, neurológico, um estudo do corpo inteiro do paciente. Então, o que eu acredito é isso, está havendo falta de informação à população para fazer a prevenção, que é totalmente, você pode prevenir isso. E, Dr. Rubens, qualquer pessoa pode ter algum problema, alguma doença cerebral ou só as pessoas que têm ali já uma pré-determinação, uma questão hereditária, por exemplo? Sim, qualquer pessoa pode ter, viu? A gente sabe que, estatisticamente, um em cada seis pessoas tem chance de ter AVC e provavelmente terá um AVC. Esse AVC pode ocorrer em qualquer pessoa. É lógico, né, que existem as pessoas de maior risco, que é o que a gente chama dos fatores de risco. É fundamental que se detecte e procure esse fator de risco para que a gente possa corrigir esse fator de risco. Você falou uma questão hereditária, importante, muito importante. quem tem um parêntese, principalmente de primeiro grau ou com AVC, tem uma chance maior de ter. Por quê? Porque os fatores de risco, a maioria deles, são hereditários. Então, nós temos que detectar o fator de risco, não é? E corrigir esse fator de risco. E até, Dr. Armando, falando sobre até as questões ainda do fator de risco, aquela pessoa que tem pressão alta ou tem outras doenças, diabetes, por exemplo, isso também pode interferir, pode levar a pessoa a ter algum acometimento cerebral? Olha, diabetes, hipertensão, vida sedentária, obesidade, falta de exercício, são fatores importantíssimos. E não podemos esquecer o tabagismo, o cigarro. O cigarro, ele é um fator que precipita a doença, não é que ele seja causa, ele precipita mais a doença. Então, como eu falo, você controlar o colesterol, o colesterol no sangue, ele cria gordura dentro do vaso, onde o sangue passa. e isso pode levar a uma obstrução e o paciente possa ter um derrame, uma pressão alta, ele pode romper um vazio pequeno, fecha um vazio pequeno da cabeça e tem um derrame. Então, esses controles, como nós falamos, eles são totalmente possíveis de ser tratados e evitando a consequência trágica que vai desde a pessoa ficar paralisada, sem poder andar ou falar ou se movimentar ou morrer, que é gravíssimo também. Doutor Rubens, por que chega a esse ponto de uma paralisia? A gente vê que muitas pessoas têm essa paralisia numa parte total ali do, lateral ali do corpo. Por que que isso acontece? Olha, isso acontece porque o cérebro é responsável por coordenar todas as funções do organismo. Então, mais ou menos, ela é mais ou menos setorizada, estou dizendo mais ou menos porque a anatomia às vezes se confunde um pouco com a fisiologia e ela é setorizada e nós temos uma área mais anterior responsável pela motricidade, um pouco mais posterior responsável pela sensibilidade, as laterais responsáveis por audição, tratos de visão, as mais profundas responsáveis pela parte cognitiva, posterior responsável pela visão, equilíbrio, enfim. Então, o AVC vai se caracterizar por comprometimento da circulação cerebral numa determinada área. Por qualquer motivo, pode ser uma obstrução do vaso, pode ser um rompimento do vaso, pode ser um processo inflamatório naquela artéria e tal, que compromete o fluxo sanguíneo. Então, uma determinada área do cérebro não vai receber fluxo sanguíneo. Nesse fluxo sanguíneo, digamos, é o combustível, é a gasolina do cérebro, aí vai oxigênio, vai glicose, com todos os elementos necessários para a função cerebral. Então, se houver um comprometimento nessa circulação, aquela área que ficou sem o suprimento sanguíneo adequado, vai entrar em sofrimento. Ela vai começar a ter isquemia, essa isquemia pode progredir, pode ter uma lesão celular, que caracteriza o infarto celular, e destruição da célula. Aquelas células destruídas perdem a função e, consequentemente, dependendo da extensão da área e dependendo da localização dessa área, nós vamos ter os sintomas, que podem ser esses que nós comentamos, paralisia, perda de fala, alteração cognitiva perdivisão até a morte. E, doutor Armando, a pessoa que teve, então, esse quadro, já teve ali uma paralisação de uma parte do organismo, mas como o cérebro tem todas essas partes, como o doutor Rubens já explicou pra gente, com as suas funções, o quadro pode piorar com o tempo a pessoa que, naquele momento que teve o AVC, não teve problema com a visão, mas com o tempo pode ter? Depende de você estar tratando a causa, porque você pode ter tido o derrame, né, com o acidente de vascula cerebral, mas você não tratou, então, primeiro você tem, a gente chama de ataque de tempo transitório, por exemplo, algo rápido que aparece e depois desaparece, mas você continuou fumando, você continuou não controlando a pressão, você continuou não controlando a diabetes, o açúcar, não sei o que, tudo isso faz com que progressivamente o vaso seja ocluído, vai diminuindo a sua luz, onde o sangue passa e, obviamente, se essa pessoa não se cuida, ela sim pode ter uma frequência não menor o outro episódio, então, é fundamental, após o primeiro episódio de ocorrer, você procurar o tratamento, e outras coisas, nós estamos falando, muitas causas do AVC, eles são embólicas, vêm do coração, então, às vezes, não é nem questão de placa, de doença de gordura dentro da artéria que vai para o cérebro, mas são coágulos no coração, pessoas que tiveram um infarto agudo do miocárdio, os primeiros seis meses, eles podem ter coágulos dentro do coração e ele migrar para o cérebro, ou então, há pessoas que têm chamadas arritmias cardíacas, o coração não bate normal, ele bate irregularmente, e isso também pode formar coágulos e hipocérebro, ou seja, não é só a questão do tratamento do vaso em si que vai para o cérebro, mas também em relação a outros órgãos, como, por exemplo, o coração, que é um que nós temos que está em cima dele, que é uma das principais causas de acidente vascular cerebral de queima. O senhor falou agora da questão dos coágulos, mas tem também os trombos, as tromboses, isso pode também fazer com que uma pessoa tenha um AVC e no caso das mulheres, o uso do anticoncepcional piora a situação? O coágulo, quando eu falei, é o trombo, são palavras diferentes, mas é o sangue que transforma-se na parte líquida, ele fica na parte sólida. Então, esses trombos, que eu chamo de coágulos, os trombos podem migrar. E o da mulher, em relação ao anticoncepcional, nós temos que diferenciar bastante a trombose arterial da trombose venosa. Então, o anticoncepcional, ele causa, eu tive até uma entrevista sobre isso, ele causa a trombose venosa, não vai ter um relacionamento direto, tão importante, tão impactante, quanto uma arritmia cardíaca, por exemplo. Então, na mulher, o anticoncepcional não vai causar efetivamente uma causa importantíssima ao acidente vascular cerebral. Deu para entender? mas os coágulos, a trombose, sim, isso é o problema. E, doutor Rubens, quem que, em questão à idade, pelo que a gente pode perceber, os homens estão mais propensos, mas tem uma idade que também é de maior risco? antes de responder a essa parte da idade, eu vou fazer, eu acho que o doutor Armando levantou um problema muito bacana, muito importante, que é o ataque esquêmico transitório, né? Eu estou dizendo que é importante porque é uma coisa aparentemente simples, mas muito grave, muito perigosa, é uma bomba relógica. O que é isso? É o indivíduo que tem um sintoma, é um AVC, um AVC transitório, o indivíduo, por exemplo, perde a visão de um globo ocular, ou não consegue falar direito, ou tem uma paralisia de um lado do corpo, aquilo dura meia hora, 20 minutos, um tempo, às vezes até menos, e desaparece completamente, e a pessoa fica normal. O indivíduo tem que saber que isso é um perigo, por quê? Porque é um pequeno AVC, um AVC transitório, e com uma grande chance de repetir, não é? Nessa situação, é o que eu falei, o cara está com uma bomba relógica na cabeça, e é altamente previsível e prevenível, se a pessoa tomar todos os cuidados devidos, investigar a causa disso, corrigir essa causa, praticamente desaparece a chance de ter um AVC, que é uma situação bastante perigosa. Bom, em relação à idade, existe uma relação direta entre faixa etária e AVC, mas não é específico, não é? Não é obrigatório que só idosos tenham AVC. Nós temos AVC em criança, temos AVC intraútero, tem um paciente que acompanha, tem AVC intraútero, AVC em criança, AVC em jovens, em adultos, jovens e idosos. Quanto maior a idade, aumenta o risco. Aumenta o risco porque as artérias estão ficando mais rígidas, vai havendo mais depósito de placa nessas artérias, maior risco de fibrilação arterial, que é o comprometimento cardíaco e de todas essas doenças. Mas é uma relação muito interessante, mas sempre lembrar, o AVC incide em todos os gêneros e em todas as idades. O senhor trouxe, então, informação, a questão de ter um AVC intraútero, então, no bebezinho. Um, o que que ocasionou isso e como detectar também isso? Olha, essa é uma situação rara, né? Eu citei um exemplo bastante raro, mas que pode acontecer. Normalmente, isso acontece por malformação vascular. aquele feto em desenvolvimento tem alguma alteração, é uma malformação vascular que levou a onde, que levou ou a obstrução do vaso, ou entupimento do vaso, ou a hemorragia intraútero. Não é comum, mas é uma situação que deve ser, deve ser pensada. E o diagnóstico normalmente é feito precocemente, né? Por ultrassom, antes e visório. quando se visualiza que há movimentação menor de um lado do outro, ou imediatamente após o nascimento. E há alguma sequela em relação a esse, nesse fato, ou não? Já que a criança já tem, né? Uma elasticidade maior ali. Não, há sequela, sim. É uma situação bastante perigosa, bastante desagradável, porque a criança nasce com comprometimento, uma parte do cérebro foi danificado e, consequentemente, nós vamos ter menos função daquela área. Lógico, a criança recupera com mais facilidade do que o adulto, é uma plasticidade melhor, tudo, mas é uma situação que uma deixa até claro. doutor Armando, vamos falar um pouquinho também das causas, né? O senhor já trouxe para a gente a questão ali do tabagismo, qualidade de vida ou falta de qualidade de vida, né? Mas, vamos falar também dos sintomas. Uma pessoa que tem uma dor de cabeça constante, sei lá, tonturas constantes, isso pode ser sinal que tem alguma coisa errada? Olha, nós temos que avaliar, por exemplo, enxaquecas. As enxaquecas, muitas vezes, não estão relacionadas ao acidente vascular cerebral. São episódios que ocorrem, geralmente, muitas vezes, você não consegue descobrir um motivo que tem os chamados gatilhos que podem ocorrer. Então, nem obrigatoriamente, só porque a pessoa tem uma dor de cabeça, que ela tem o risco de um acidente vascular cerebral. Agora, os principais sinais que você vai investigar são, por exemplo, alterações na visão. Você vê aqueles chamados, umas luzinhas, na visão, chamamos de escotomas na visão da pessoa. Às vezes, a pessoa consegue uma parte da visão ela fica bloqueada. Você começa a observar também que a pessoa tem uma língua mais pesada, ela não fala com essa fluência que nós estamos comentando. Então, são sintomas em que podem mostrar a fase inicial dessa doença. E o que é importante? Hoje em dia, nós, se você entra num episódio deste, que é o início do acidente vascular cerebral e vai para os hospital, nós temos em vários hospitais, eu faço parte de alguns desses grupos, em que nós temos um sistema stroke, que nós conseguimos dentro de quatro horas, esses sintomas se instalam dentro de quatro horas através de uma intervenção endovascular para uma função na virilha, de uma artéria da virilha, a gente consegue chegar até o cérebro e aí você consegue dissolver estes coágulos que estão se formando e a pessoa pode ter uma regressão total. O que eu quero dizer, tem dois pontos importantes, você pode prevenir que isto ocorre, como nós falamos, com cigarro, com controle da diabetes, com controle de arritmias, arritmias cardíacas, com exercícios, mas também caso ocorra estes primeiros sintomas, se a pessoa for ao hospital que esteja habilitado a fazer este tipo de tratamento dentro, de preferência das primeiras quatro horas, se for um quadro esquema, isso tem que ser totalmente afastado do quadro hemorrágico, porque aí se é um ABC hemorrágico, isto não pode ser feito, nós podemos também reverter os sintomas, então isto é muito importante que a população esteja conscientizada sobre isso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta até para ver um pouco essa relação entre a visão, os olhos e o cérebro. Daqui a pouquinho a gente volta. estamos de volta com a Lespe em Pauta, o assunto por aqui os cuidados com o cérebro, nós temos em nosso ambiente virtual Dr. Rubens Gagliardi, presidente da Associação Paulista de Neurologia, e também Dr. Armando Lobato, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Dr. Armando, o senhor falava no finalzinho do bloco anterior sobre as questões, até os impactos na visão, um dos sinais, inclusive, que pode ter um probleminha ali cerebral. doutor, as pessoas que têm, por exemplo, aqueles derrames oculares, de repente está lá com aquele sangue pisado no olho, ou dores, ou perda ali da visão, são sinais de perigo? Olha, o sangramento ocular, ou então a dor ocular, geralmente a dor ocular é mais ligada ao meu alfórum, é uma hipertensão ocular, não tendo relacionamento dos sintomas com o acidente vascular cerebral. Então, isso deve ser imediatamente procurar o oftalmologista para fazer uma análise porque dor, a nossa preocupação é o glaucoma, um glaucoma descontrolado e sim, o glaucoma pode levar à perda da visão, assim como tumores oculares que não são tão infrequentes. Também deve ser investigado junto ao oftalmologista. Doutor Rubens, algo que até o senhor comentou um pouquinho, um dos problemas ali, um das doenças que nós podemos ter ali no cérebro é a questão da enxaqueca. Até que ponto uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ela é algo normal, né, o resultado de repente de algo que a pessoa comeu e não fez muito bem e aquele momento que, olha, procure um neurologista, você precisa de ajuda. Olha, enxaqueca é uma situação que não é muito rara na população, né, nós temos aí talvez 10% das pessoas têm enxaqueca. Enxaqueca é uma doença desconfortável, causador, pode ser grave, pode ser incapacitante temporalmente com náuseas, vômitos, pode ter alguns fenômenos comemorativos associados, como alteração visual, ou comprometimento motor e tal, mas são transitórios e passageiros. Normalmente, a enxaqueca deve ser encarada, deve ser tratada por causa dessa limitação que causa. eventualmente, a enxaqueca pode ser causa de AVC também, não é? A enxaqueca é uma das fases da enxaqueca, nós temos, assim, um estreitamento das artérias, o comprometimento do fluxo sanguíneo, e quando isso é de modo muito intenso, descontrolado, pode ser causa de AVC. Então, vale a pena essa pergunta que você fez, interessante, é quando a pessoa deve ter uma preocupação maior. Eu acho que quando esses sintomas são muito frequentes, deve ser investigado, não é? Mesmo que não seja enxaqueca, seja uma dor de cabeça, não enxaquecose, tem várias causas de dor de cabeça. Se ela está com alguma frequência, se ela está limitando a pessoa, ou está incomodando, deve ser investigado. Porque nós vamos ver a causa disso, não é? Qual o motivo disso? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma tensão, uma contrapartida muscular, mas pode ser alguma coisa grave. Pode ser uma malformação muscular, um risco de AVC, um hematoma, até mesmo um tumor. Então, isso tem que ser devidamente investigado e checado. Eu acho que, resumindo, desde a sua pergunta, a preocupação maior é quando ela começa a ser mais frequente, ou quando a muda de padrão, de que sempre teve um tipo de dor, de repente passa a apresentar um outro tipo, que vem associado com algum outro sintoma, não é? E a intensidade. Acho que aí são os principais sintomas e sinais que devem levar o paciente a uma preocupação e procurar obrigatoriamente o médico. Doutor Armando, o senhor falou já até algumas vezes em relação à alimentação, quanto isso é importante para o bem-estar de todo o organismo e também, lógico, do cérebro. Qual o impacto dessa alimentação para o cérebro? Então, ele ajuda a fazer conexões, alguns alimentos ou outros não? A gente fala muito do descascar mais, desembrulhar menos, fala um pouco para a gente. Olha, temos esses dois pontos importantes. O primeiro é o que faz mal, né? Então, só que as gorduras insaturadas, triglicérides, porque eles promovem um crescimento da placa dentro do vaso, da artéria, e ele vai causando uma redução do fluxo do sangue que vai para o cérebro. Então, esse tipo de alimento que você deve efetivamente evitar. Por exemplo, até alimentos em que você usa muito hormônios, hoje a gente sabe que muitas, as aves hoje tomam muito antibiótico, alguns hormônios, isso também prejudica, sem dúvida nenhuma, a circulação do cérebro, causando uma diminuição do fluxo para dentro do crânio, do cérebro, efetivamente, e isso vai causando morte de neurônios aos poucos. E isso vai levar futuramente até alterações cognitivas. A pessoa vai ter alteração cognitiva por essa carência de circulação ao longo do prazo do diabetes. É a mesma coisa que eu falo do açúcar, porque o paciente vai ter lesões inflamatórias na parede desses vasos, diminuindo a circulação e podendo levar também alterações cognitivas. Então, são alimentos que nós temos que ter muito cuidado. Obviamente, quando nós falamos de alimentos melhores, rico em vitamina D, rico em ômega 3, por exemplo, mas um pouco importante, eu quero falar sobre ômega 3, é que se fala muito que o salmão, todos vão comer salmão, e que o salmão, ele tem muito ômega 3, é verdade, o salmão que é feito nos países nórdicos. Aqui no Brasil, como vocês devem ter ciência, eles são criados em cativeiro. E vocês sabem por que o salmão, a cor da carne dele é rosa? É porque ele come muito crustáceo, nesses rios da parte norte do hemisfério mundial. Aqui não tem, quem faz o controle e cria esses peixes, não tem camarão nem lagosta para eles, não. E sabe por que a maioria fica da cor rosa? Porque são dados corantes. Então, isso são corantes que são dados em grande parte para que o salmão fique branco na carne dele e fique rosa. Isso também, obviamente, não é tão, não tem um ômega 3. Então, o salmão nacional, de uma maneira geral, ele não tem um ômega 3 na mesma proporção que você tem nos salmões que são pescados no hemisfério norte. E doutor, doutor Armando, dá para a gente, então, colocar outros alimentos até para rebater um pouco, né, isso que o senhor trouxe para a gente, tanto dessa questão do salmão quanto os hormônios do frango, como que a gente consegue? Tem algum, verduras? Não, eu acho que se você tem uma carne, por exemplo, um frango que é frango que a gente chama frango caseiro, né, aquele que é criado no seu sítio e que não tem antibiótico, não tem hormônio, óbvio que faz muito bem. Você tem, hoje já tem muito pouco, mas, por exemplo, carne de avestruz é uma carne ótima, é também que pode, você pode fazer uso com isto. Então, o que eu gostaria de comentar é que, quanto menos industrializado for a origem da sua alimentação, melhor. Por exemplo, uma coisa que eu muito gosto é a carne maturada, a picanha maturada, aquela picanha mole, gostosa, mas você sabe que a maturação nada mais é do que deixar apodrecer a parte superior do modo grosseiro, tá, estou falando de uma maneira grosseira, mas a parte superior da carne, ela apodrece e ela fica mais mole, entremeio, para lá. Então, já é uma carne trabalhada, não é uma carne fresca. se você consegue ter com a pecuária, com a carne magra, não carne gordurosa, não adianta você comer uma picanha e cortar gordura depois dela pronta, porque ela já entremeou dentro da carne. Então, é bobagem. Ah, eu vou comer picanha, mas eu vou tirar a gordura em volta. Não, você está comendo a gordura lá. Você falar de carne magra é músculo, é maminha, é fraldinha, né, filé mignon, alcatra, então, essas são carnes que são magras. E se ela não for criada de uma maneira que não tenha hormônio, você pode comer com toda a segurança, tranquilamente. E, doutor Rubens, a gente pode falar que tem uma relação também, essa questão da alimentação, hoje a gente tem um índice alto, né, de pessoas com Alzheimer, por exemplo, ou demência. A gente pode falar que tem uma ligação à alimentação com isso? Pode. Essa relação é menos importante do que no caso do AVC. Nessas arteriais, elas são muito mais sensíveis, sensíveis a esses fatores exógenos da alimentação e tal. Alzheimer também tem, sim, viu, Alzheimer tem uma relação com fatores tóxicos, né, com a falta de exercício, com comprometimento do sono, com estresse, tem também. E até, doutor Armando, a questão da qualidade de vida. Doutor Rubens acabou de falar do sono. O que representa o sono para o cérebro? A regeneração dele tem alguma ligação? É muito importante pelo metabolismo que você tem. Quando você está acordado, você tem toda a parte hormonal e a atuação causando o vaso constrição cerebral. Quando você está no sono REM, é o sono que você está completamente relaxado, você tem um completo relaxamento dos vasos, uma circulação cerebral. Uma circulação cerebral com isto, ele vai ter uma melhor perfusão em todo o cérebro da pessoa. Então, é muito importante você conseguir estar fazendo, sem medicação, né, de preferência, você está tendo sono tranquilo e de pelo menos oito horas. Esse seria o ideal. O sono direto, não o sono quebrado, mas o sono de oito horas. A perfusão cerebral melhora muito. Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer uma cirurgia de carótica, por exemplo, uma cirurgia cerebral, nós pedimos para o anestesista deixar uma sedação extremamente profunda, porque ele causa uma vasodilatação e melhora muito a circulação cerebral. Então, muitas vezes, no coma induzida, ou por outra causa, você prefere dar uma sedação aprofunda no paciente. Então, eu volto a dizer, o sono rim é muito bom para a perfusão do cérebro. Doutor Rubens, até frente a tudo isso que a gente falou até agora, como que a Associação Paulista de Neurologia se coloca para tanto uma negociação em relação às leis que podem estar aqui no estado de São Paulo e que podem se espalhar pelo Brasil para a proteção das pessoas e principalmente prevenção, trabalhar a prevenção. É, acho interessante e muito oportuna essa colocação, porque agora, foi recentemente, lembrança que foi no começo desse mês mesmo, aprovada uma lei aqui na Assembleia de Direito de São Paulo de cuidados ao AVC, de cuidados ao doente com o AVC. Muito interessante, isso já está ocorrendo, não é? Existe um grupo formado para estudo desses assuntos, que eu tenho a honra de participar desse grupo, estão sendo feitas reuniões periódicas e está sendo elaborado um manual grande de cuidados gerais do AVC. desde saber o que é o AVC, saber como interpretar esse AVC, como prevenir esse AVC, como cuidar do AVC e como reabilitar as sequelas. Então, isso é extremamente importante, eu acho que nós temos uma lacuna muito grande na população ainda, o desconhecimento sobre a doença é muito forte, que a gente tem feito algumas pesquisas nesse sentido, pesquisas tanto pela Associação Paulista de Neurologia, como pela faculdade, pesquisas populares, avaliando quanto a população conhece do que é o AVC, como prevenir, o que fazer. e infelizmente o conhecimento ainda é baixo. É fundamental, a população tem que saber o que é o AVC e o que fazer para prevenir e como agir. Essa legislação é extremamente oportuna, faltam detalhes entre a regulamentação, mas eu acho que isso vai contribuir muito nesse aspecto, no aspecto de melhorar os níveis que nós temos do AVC e a sequela do AVC. O senhor falou agora inclusive até como agir caso uma pessoa tenha o AVC. O que a gente faz? Se alguém perto de nós começa então a ter esse quadro ou a pessoa mesmo, ela percebeu que tem alguma coisa errada, como proceder? Primeira coisa é agir rápido. O AVC é uma emergência, não é? AVC é um cuidado que precisa ser tomado rapidamente porque nós temos uma artéria que foi construída que impida e nós temos uma lesão cerebral. Essa lesão é progressiva, ela vai aumentando com o tempo. Começa numa área pequenininha e aquilo vai crescendo. Uma grande parte dessa lesão pode ser revertida com um tratamento adequado. Então, a primeira coisa é saber disso. Tem que ser rápido, tem que agir rápido, tem que procurar um atendimento médico especializado o mais rápido possível. O ideal é que a gente possa fazer um tratamento que chama trombólise, onde nós vamos usar algumas medicações que dissolvem o trombo. Hoje, nós temos essa medicação e usamos até 4 horas e meia. É um tempo muito pequeno, porque considerar que a pessoa teve AVC na casa dele, tem que chegar no hospital, tem que fazer um certo procedimento, tomografia e tal, e começar a infundir a droga em 4 horas e meia é um tempo muito pequeno. Existem drogas que estão sendo testadas que tentam aumentar esse tempo. Os resultados têm sido bastante promissores. Nós temos a possibilidade de retirar esse trombo mecanicamente, um procedimento que chama trombectomia mecânica. O doutor Armando já mencionou isso. Então, é colocado um catéter, esse catéter vai até o trombo, vai até aquele coágulo que está entupindo a artéria e puxa, tira esse coágulo e permite uma recirculação. Além disso, uma série de cuidados clínicos importantíssimos, controle de pressão arterial, controle de ritmo cardíaco, controle de temperatura, uma hidratação adequada, oxigenação adequada, posicionamento no leito adequado, esse conjunto todo melhora muito o prognóstico. Hoje a gente vê os doentes que são tratados rápida e adequadamente tem um prognóstico incrivelmente melhor do que aqueles que retardam o tratamento ou não recebem o tratamento adequado. Então, acho que com lição de casa isso é importantíssimo. Suspeitou de AVC, procure imediatamente um serviço adequado. Se não for AVC, ótimo, maravilha, vai para casa e sossegada. se for, vamos tratar adequadamente e depois prevenir para não ter outra porque AVC repete, AVC é perigoso, tem que ser devidamente cuidado. Doutor Armando, quem teve, por exemplo, um infarto, então, um comprometimento no coração, pode ter também um AVC? sim, Priscila, é a mesma doença, sabe? A causa, de uma maneira geral, dos AVCs, do infarto e da trombosa na perna, chama-se aterosclerose, o nome dessa doença, o nome feio, grande, mas é a mesma doença. Tanto que, hoje, quando nós vamos operar o paciente, por exemplo, com obstrução de uma atéria do coração, você faz, pelo menos, deveria fazer obrigatoriamente um exame de ultrassonografia com dopla nas carótidas, porque é muito associado à doença no coração com a doença na ateria carótida que irriga o cérebro. E, quando a gente fala infarto agudo do miocardio ou acidente vascular cerebral, nada mais é que o infarto agudo do cérebro. Então, é efetivamente a mesma doença. só em locais diferentes, mas são muito interligados, extremamente interligados a essas doenças. Doutor, o senhor comentou que a questão do tabagismo, o alcoolismo, isso pode, são ali os fatores, um dos, alguns dos fatores que podem levar uma pessoa a esse quadro. E nós sabemos que cada vez os jovens têm feito uso dessas substâncias mais cedo, além de outras drogas e agora ainda também tem o cigarro eletrônico que os especialistas dizem que é bem pior do que o cigarro convencional. Fala um pouco disso para a gente e o receio daqui a alguns anos. Exatamente isso, Cristina, esse ponto é muito importante. Muitos acham que o cigarro eletrônico ele não ocasiona os problemas do cigarro convencional. E pode ser um rumo, sim, ele é extremamente perigoso, ele pode sim desencadear processos ateroscleróticos e diminuição da perfusão, seja do cérebro principalmente, e como também essas drogas recreativas. As drogas recreativas, principalmente em alta dose, por exemplo, com a cocaína, elas podem levar ao infarto agudo, seja cerebral ou miocárdico. De uma maneira geral, que se entenda que pacientes jovens, pacientes de 20 anos, 25, tiveram um infarto, seja um infarto cerebral, seja um infarto, principalmente miocárdico, é fora, não é o comum a realidade dele, nós temos que pensar que eles estão fazendo uso importante de drogas recreativas, que é extremamente grave. E doutor, de que maneira também a sociedade brasileira de angiologia tem trabalhado para combater esse mal, para levar informação para as pessoas, porque também são escolhas, né? Exatamente, você viu que logo no começo da entrevista eu comentei com você que nós fizemos sobre a minha coordenação, esse levantamento, sobre a taxa de mortalidade no Brasil. Por que eu falo taxa de mortalidade? Porque só tem impacto, você como jornalista deve entender, quando nós falamos de morte, sabe? O impacto para a população, ah, você morre disso, ah, mas perdeu o braço, perdeu, não é um impacto para o óbito. E agora, em 2000, como eu falei, em 2021, 22 e 23, também de 22 e 23, o acidente mais para o cerebral é a principal causa de óbito nos brasileiros. Passou todos. Eu tive uma reunião, Priscila, segunda-feira, com o presidente da Lesb, o André. Então, nós estamos terminando esse trabalho, nós queremos conversar com a Lesb para dizer que há uma campanha estadual, inicialmente, para que a população tome conhecimento do que é o acidente de páscoa cerebral. A população só sabe o que é infarto do coração, eles só conhecem isso. E hoje, nós já ultrapassamos, então, já tive essa conversa inicial com o Dr. André, com o André, da Lesb, segunda-feira passada, e nós estamos terminando esse trabalho, e a partir, tendo em mãos o trabalho todo, todo, formatado, nós tentaremos fazer uma campanha estadual sobre prevenção do acidente de páscoa cerebral. E a ideia, até então, dessa campanha, além de informar a população sobre os riscos, os sintomas, também é necessário políticas públicas para os exames, não é, doutor? Fundamental política pública. Esse é o ponto que aí entra com a Lesb para fazer projetos de lei que isso possa ter, porque a população, pessoal, 70% da população aqui de São Paulo é SUS, né, quando estamos falando de medicina privada, de convênios, é 30%, então, nós temos que ter política de saúde pública importante, volto a dizer, acidente vascular cerebral é a principal causa de óbito no Brasil, né, depois, se vocês quiserem, eu posso dar um acompanhado maior, mais detalhado sobre esse assunto, que é um assunto extremamente grave. Doutor, o senhor pode até trazer, né, para a gente apresentar agora algumas outras informações dessa pesquisa, que o senhor não falou até agora, e o quanto ela é alarmante, né? É extremamente alarmante, eu mostrei com o André, e todo mundo acha que é o infarto, né, a principal causa, e nós já viramos no Brasil, por quê? Porque falta conhecimento, é simples, o pessoal do infarto, que está tendo o coração, o cardiologista já faz o cheque vascular, dá a medicação, a outra pessoa, do SUS, não sabe disso, então, ele continua com todos os fatores predisponentes, não trata, e tem o infarto, desculpe, o acidente vascular cerebral e morre. E daí, isso também tem um impacto até na economia do Estado, não só do Estado, mas do país, né? É, porque como você falou, lembrando nisso, não é só óbito, eu só foquei o óbito, porque para chamar a atenção da população, nós temos que falar em óbito, mas você viu que o doutor Gomes falou inicialmente sobre sequelas, né? O paciente não caminha, não fala, não se movimenta, é um custo enorme para o Estado, mas o que nós tentamos mostrar nessa pesquisa foi óbito por isso, para eu poder chamar a atenção até de vocês, da imprensa, eu tenho certeza depois dessa entrevista, vários vão querer detalhes maiores desse estudo, né? Porque quando a gente fala em óbito, número um de óbito no Brasil, nossa, isso é impactante. Bom, quero agradecer, então, a participação hoje aqui conosco do doutor Armando Lobato, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, trouxe para a gente essa informação, alarmante, né? Principal causa de morte no Brasil, então nós temos o AVC, é preciso prevenção. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, fico muito satisfeito, estou à disposição para qualquer outra dúvida da parte vascular, lembrando que a angiologia e cirurgia vascular vai mexer em todos os vasos em certo coração, só não tratamos o coração, mas qualquer vaso que você tenha é o cirurgião vascular que trata o seu paciente, só para deixar esse aviso para a população em geral. Obrigada, doutor. Também agradeço a participação do doutor Rubens Gagliardi, presidente da Associação Paulista de Neurologia, teve um probleminha com a conexão, mas conseguiu passar para nós também muitas informações a respeito dessa doença que mata, então é preciso tomar cuidado. Bom, Alespia em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alespia, até o próximo programa. Tchau, tchau. Alespia em Pauta 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 Alespia em Pauta